Bombeiros comunitários de São João Batista, Nova Trento e Major Gersino participaram de um treinamento de resgate veicular para aprimorar as técnicas e táticas de resgate. O treinamento está ligado diretamente ao dia a dia das atividades da corporação, principalmente em ocorrências de acidentes de trânsito que envolvem vítimas presas às ferragens, aumentando as responsabilidades da guarnição em fazer um atendimento rápido e ágil para a remoção das vítimas com segurança e sem agravar as lesões. A atividade contou com a participação de 26 bombeiros comunitários e 3 instrutores.